Fala jovens, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem Aqui quem fala é o Greg Bem galera, a gente já passou aqui No Gladiolos Pelo Gameplay Número 1 E agora estamos fazendo o vídeo 2 Espero que vocês curtam o vídeo Compartilhem com seus colegas Deixem um gostei Por favor, deixem qualquer comentário sobre esse vídeo Ou qualquer sugestão que você tiver Que ajuda bastante o canal Não esqueça de se inscrever E bora lá para o vídeo Bem, vocês lembram que no último vídeo Ele acabou de pegar um poder Para poder bloquear Ataques mais poderosos O item como sempre é bom Já tinha falado isso no outro vídeo Descansar Vai, vamos descansar Descansar é sempre bom Vou descansar Bem, vamos saber então. O que é você? Estou preocupado por deixar sua majestade? Um pouco. Mas eu vou fazer o que é certo para mim. Como o meu pai fez o que é certo para ele. Eu ouço alguns sons, tem inimigos por perto. Quanto tempo foi, desde que você assumiu o teste? 30 anos ou seja. De ou seja, eu era muito mais jovem do que você. E muito menos experimente. É um prazer que eu consegui sair de novo. Esse lugar parece familiar para você? Vaguemente. O meu jovem tinha um pequeno pensamento por me levar em vista. Bem, já que está por cima está quebrado, né? Não tem outro jeito. O jeito é por aqui mesmo. Gladiator sempre como um cara forte, fazendo escalada. O cara é bom, hein? Nada por aqui, hein? Opa. Agora sim. Beleza, facinho. Nossa, é um monstro esse ataque, hein? Bem melhor atacar com aquele pilar. Toma ali. Não tem mais ainda. Vem, vem, vem. Pode vir. Já vai logo tomar ali. Calma. Bem, gostei dessa pedrinha, hein? Muito boa. Vem. Vem por ali mesmo. Só quis voltar mesmo para poder pegar aquela poção que estava ali me esperando. Só quis voltar mesmo para poder pegar aquela poção que estava ali me esperando. Mais outra. Vem, né? Mais outra chance para os agrônicos impartir a sua sabidão. Mas isso não vai ficar fácil, hein? Você tem que ganhar. Vem. Vem. O que será que deve acontecer? Quanto mudas você terá? Ela é a nossa última visita, muito mais do que eu posso contar. Deixe-me ver como a nossa primeira luta foi feita. Ele tirou a pedra e deixou? Não entendi. Essa eu não entendi. Fiquei sem a pedra. O que é isso? Estou defendendo e tomando ataque. Eu defendo. Agora sim. Essa poção é indo embora. Não. Ae. Toma ali. Mais uma vez. Gostei bastante dessa animação. Muito legal. Vou finalizar aqui agora. Caramba, o bicho não morre. Foi. É, gostei desse boss, mas... Ele estava sozinho, mas bem complicadinho até. Não entendi aquela hora no começo que eu peguei a pedra e sei lá onde foi parar o pilar. Meio arrancou e jogou para trás. Sem sentido aquilo. Deixa eu dar uma conferida para cá. E item. Sempre é bom, né? Vou pôr estoque de poção. Vai, cara. Vai, cara. Vamos lá no finalzinho. Agora lá nasceras e sonhas quebradas. Guardiolos completou a 2ª Provação dos Espíritas. Agora ele é capaz de executar o especial Turbilhão quando sua coragem está alta. Bem, eu já fiz esse ataque, mas deve ser um ataque desse mais forte ainda. A habilidade que mostrou por essas Turbilhão foi colocada pela Turbilhão. A habilidade que mostrou por essas Turbilhão foi colocada em uma habilidade de melhorar. Toma aí, Turbilhão. Ah, é isso, ó. Mas não acertou ninguém, né? Eita. Nossa, esse inimigo ficou bem bugado ali no canto. Bem, vamos seguir aqui, né? Tem outro jeito. Só esse caminho mesmo. Opa! Opa! Acabou. Ainda nem tem um terminal ataque Mas tá valendo, né? Verificar se tem mais alguma coisa por aqui Tem mais nada Vamos lá Opa Eu achei que era um aqui escondido Olha que da hora os elementos vêm lá Muito bonito Muito mesmo A gente sempre capricha nos gráficos Os recursos que eles colocam no jogo Olha só Bem, pela DLC é isso, né? Só ir seguindo em frente Acompanhando a história, mais nada E matando o inimigo Tem muito segredo, não Olha o tamanho daquilo Usar uma poção Porque senão não vai dar A câmera nunca ajudando A câmera nunca ajudando Não sei por que que tá assim Não sei se é normal do jogo E ainda nem me ter mexido em nada De configuração de câmera, mas Faz parte Ai, 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 ai Agora acho você pode Baker Má� Hoje aosta Oh, vai Minha foto é esse, né? Porque já foi todo mundo Bora Agora sim Agora eu não entendi Por que aquela hora não deu pra puxar isso aqui Putz, achei que ia cair Vim pra cá, não tem mais nada Desculpa pessoal Tô com uma gripe aqui forte pra caramba E tosse Não pude evitar, foi mal aí Vamos seguindo aqui o caminho O caminho Acabar logo com isso né Nossa, foi uma massa Nossa 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 Mais uma subida Não Tal de sobe e desce o tempo todo Nesse episódio aqui Espero que isso vai valer a pena Tá bom, item muito bom Uma espada O equipamento não é bom Sempre é bom descansar Tá bom É claro que eu quero saber O mestre, o que ele era? Eu não lembro muito, além de esses olhos Eles pôs o meu coração e pôs o meu coração Foi como ela sabia meu todo o movimento mesmo antes que eu fiz Provavelmente você pode, não tem que mentir esses olhos Vamos ver com isso Quando você está pronto Opa Mais nada por aqui Não Achei que essa batalha é um pouco mais difícil, mas até que não foi não Bem fácil Viz Um tamanho desse E aí 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 Nossa Oh Que bicho difícil E aí 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 Pessoal Pessoal Peço um pouco de desculpa pela minha voz Que essa gripe mesmo Acabou comigo E aí E aí E aí E aí Tem aqui Tem ali Opa Pluma de fênix Galera É pra usar Somente Quando o personagem Morre E aí O que faz Ele voltar à vida Aí a gente Usa a pluma de fênix Por isso que vocês Não me veem usando Super poção É uma poção Mais forte Pra quem não sabe E a pluma de fênix É pra ressuscitar O personagem Nossa Esse cara Não é nada fácil Toma ali Um turbilhão Esse ataque É da hora Eu tô defendendo E mesmo assim O gladiol O gladiolus Acaba demorando muito Pra defender Você tá segurando O x pra bloquear E mesmo assim Ele não defende Os ataques dele São muito Demorados Pra execução Então ele fica Você tá apertando O x Ele ainda tá Fazendo outro ataque Isso acaba Atrapalhando um pouco Bem Então Estamos encaminhando Para o final Para o final O gladiolus Completou a terceira Profissão dos espíritos Agora uma hora Envolve sua espada Permitindo causar dano A Gilgamesh Gilgamesh É o boss Final Aqui dessa DLC Antes de Ali pra fora Vamos dar uma salvada Que eu tô vendo Ali no mapa Que dá pra ir É isso Eu acho que é Não, não dá É um caminho Por cima Então não dá pra ir Tem que ir Tem que ir aqui Aqui mesmo Aqui ó Acampamento Que bom Bem galera Já que eu descansei aqui Já tô chegando na reta final Então vou parar o vídeo Aqui o último bate-papo Com o coro Pra poder finalizar o vídeo Vamos saber né A última coisa Eu quero dizer Você era muito mais Do que eu E muito brás Se você pode acreditar Não ouvir Uma palavra Que alguém disse Eu pensava Eu era invenciável Ninguém poderia me impedir Até ele Me cortou A tamanho Eu Fui Deixado Minha Húbre Deixado Para todos Ver Você Realmente É imortal Eles disseram E Está 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 É Rafa Não é por nada não hein gente Mas esse coro Ficar contando tudo Pedacinho Acaba Atrapalhando um pouco Tinha que ter contado logo tudo Ficar de Palhaçada Bem é isso então galera Vou finalizar por aqui o vídeo Muito obrigado Não se esqueçam de inscrever no canal Conto com a ajuda de vocês Tchau 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 Tchau.